O reino da divina vontade em meio às criaturas, livro do céu. O chamado às criaturas à ordem, a seu posto e a finalidade para o qual foram criadas por Deus. Volume 2, capítulo 24, 19 de maio de 1899 A humildade dá a certeza dos favores celestiais. Nesta manhã tive receio de que não fosse Jesus, mas o demônio que me queria enganar. Então Jesus veio e vendo-me com este temor disse-me A humildade é a certeza dos favores celestiais. A humildade veste a alma de tal segurança que as astúcias do inimigo não penetram dentro. A humildade põe a salvo todas as graças celestiais. Tanto que onde vejo a humildade, faço correr abundantemente qualquer tipo de favores celestiais. Por isso, não queira preocupar-se por isto, senão com o olho simples, olhe sempre em seu interior. E se está investida pela bela humildade, e de todo o resto, não se preocupe. Depois me fez ver muitas pessoas religiosas, e entre elas sacerdotes, também de santa vida. Mas, por quanto bons fossem, não havia neles esse espírito de simplicidade para crer nas tantas graças e nos tantos diversos modos que o Senhor tem com as almas. E Jesus me disse Eu me comunico aos humildes e aos simples, porque logo creem em minhas graças e as têm em grande estima, ainda que sejam ignorantes e pobres. Mas, com estes outros que você vê, eu sou muito relutante, porque o primeiro passo que aproxima a alma a mim é o crer. Então, acontece que estes, com toda a sua ciência, doutrina e até santidade, nunca provam um raio de luz celestial, isto é, caminham pelo caminho natural e jamais chegam a colocar nem sequer por um momento o que é sobrenatural. Tocar nem sequer por um momento o que é sobrenatural. Esta é também a causa de por que, no curso de minha vida mortal, não houve nem sequer um douto, um sacerdote, um poderoso, em meu seguimento, se não todos ignorantes e de baixa condição. Porque, quanto mais humildes e simples, são também mais fáceis a fazer grandes sacrifícios por mim. Capítulo 25 23 de maio de 1899 Jesus brinca e fala do verdadeiro desapego Desta vez, meu adorável Jesus queria brincar um pouco. Vinha, fazia ver que me queria escutar, mas, enquanto me punha a falar, como um raio desaparecia. Ó Deus, que pena! Enquanto meu coração nadava nesta tristeza amarguíssima da distância de Jesus, e estava quase um pouco inquieto, Jesus voltou de novo, dizendo-lhe O que há? O que há? Mais calma, mais calma! Diga, diga! O que você quer? Mas, no momento da resposta, ele desapareceu. Eu fazia o possível para me acalmar, mas o que, depois de algum tempo, meu coração voltou a não saber dar-se paz sem seu único e só consolo, e talvez mais que antes. Jesus voltou de novo e me disse, minha filha, a doçura tem a virtude de fazer mudar a natureza as coisas, sabe converter o amargo em doce. Por isso, mais doce, mais doce. Mas, não me deu tempo de dizer uma só palavra. Assim passei esta manhã. Depois disto, senti-me fora de mim mesma, juntamente com Jesus. Havia muitas pessoas que cobiçavam as riquezas, quem a honra, quem a glória e quem até a santidade. E tantas outras coisas, mas não por Deus. Mas, para serem consideradas como algo grande pelas outras criaturas. Jesus, dirigindo-se a elas, movendo a cabeça, lhes disse, Que tolos sois! Estais formando a rede para enredar-vos! Depois, dirigindo-se a mim, disse-me, minha filha, Por isso, a primeira coisa que tanto recomendo é o desapego de todas as coisas, e até de si mesmo. E quando a alma se desapegou de tudo, não tem necessidade de se fazer força para estar longe de todas as coisas da terra, que por elas mesmas se põem a seu redor. Mas, visto que não são levadas em conta, mas bastante desprezadas, Dando-lhe um adeus, se despedem, para não lhes dar mais incômodo. Capítulo 26 26 de maio de 1899 Luísa vê seu próprio nada. Jesus lhe ensina sobre o desprezo de si mesmo. Esta manhã, encontrava-me num tal aniquilamento de mim mesma, até me sentir odiosa e arruinada. Me parecia ser a mais abominável que se pudesse encontrar. Me via como um pequeno verme, que se movia e se movia, mas sempre ficava ali, na lama, sem poder dar um passo. Ó Deus, que miséria humana! No entanto, depois de tantas graças que você me deu, eu sou tão ruim ainda. E meu bom Jesus, sempre benigno com esta miserável pecadora, veio e me disse. O desprezo de si mesmo só é louvável quando está bem investido pelo Espírito de Fé. Mas, quando não está investido pelo Espírito de Fé, em vez de te fazer bem, poderá te prejudicar. Porque, vendo-te tal como tu és, que não podes fazer nada de bem, Desconfiarás, permanecerás abatida, sem te encorajar a dar um passo no caminho do bem. Mas, apoiando-te em mim, isto é, investindo-te do Espírito de Fé, virás a conhecer e a desprezar-te a ti, e ao mesmo tempo a conhecer-me a mim, confiando totalmente em poder operar tudo com a minha ajuda. E eis que, fazendo desta maneira, caminharás segundo a verdade. Quanto bem fez a minha alma este falar de Jesus! Compreendi que devo estar em meu nada e conhecer que sou eu, quem sou eu. Mas, não devo deter-me ali, senão que, em seguida, depois de ter-me conhecido a mim mesma, devo voar ao mar imenso de Deus, e aí deter-me a tomar todas as graças que se necessitam para a minha alma. De outra maneira, a natureza fica debilitada e o demônio buscará meios para lançá-la na desconfiança. Seja sempre bendito, Senhor, e sempre seja tudo para a sua glória. Capítulo 27 31 de maio de 1899 Jesus lamenta-se do confessor Esta manhã, estando no meu habitual estado, o meu adorável Jesus veio e, ao mesmo tempo, via o confessor. Jesus mostrava-se um pouco desgostoso com ele, porque parecia que o confessor queria que todos aprovassem que o meu era a obra de Deus. E quase queria convencer os outros sacerdotes a manifestar-lhes algumas coisas do meu interior. Jesus voltou-se para o confessor e lhe disse Isto é impossível Até eu tive adversários, e isto em pessoas das mais notáveis, e também sacerdotes e outras dignidades, tiveram que dizer sobre minhas santas obras, até me taxar de endemoniado. Estas oposições, mesmo por pessoas religiosas, eu as permito para fazer com que, a seu tempo, possa brilhar mais a verdade. Que queiras ser aconselhado por dois ou três sacerdotes dos mais bons e santos, e até doutos, para ter luz e até para fazer o que eu quero nas coisas que se devem fazer, como é o conselho dos bons e a oração, isto eu permito. Mas o resto, não. Não seria querer fazer um desperdício de minha obra, e pô-las em zombaria, o que muito me desgosta. Depois me disse a mim O que quero de ti é um obrar reto e simples, que do pró e do contra das criaturas não te preocupes, deixa-as pensar como quiserem, sem tomar-te o mais mínimo incômodo, pois o querer que todos sejam favoráveis é um querer desviar-se da imitação de minha vida. Capítulo 28 2 de junho de 1899 Acerca do conhecimento de nós mesmos Nesta manhã, o meu docíssimo Jesus quis fazer-me tocar as minhas próprias mãos o meu nada, com minhas próprias mãos o meu nada, no momento em que se fez ver, as primeiras palavras que me dirigiu foram Quem sou eu? E quem és tu? Nestas duas palavras, vi duas luzes imensas. Numa compreendi a Deus, na outra via a minha miséria, o meu nada. Via-me não ser outra coisa que uma sombra, como aquele reflexo que faz o sol ao iluminar a terra, que depende do sol, e que passando a outros pontos o reflexo termina de existir. Assim, minha sombra, isto é, o meu ser depende do mistério, do místico sol Deus, e que em um simples instante pode desfazer esta sombra. O que dizer além de como deformei esta sombra que o Senhor me deu, não sendo sequer minha? Dá horror pensar, mal cheiroso, putrefada, toda arragoçada, e, no entanto, neste estado tão horrendo, estava obrigada a estar diante de um Deus tão santo. Ó, como teria estado contente se me fora dado esconder-me nos mais obscuros abismos. Depois disto, Jesus me disse, O maior favor que posso fazer a uma alma é fazer-se conhecer a si mesma. O conhecimento de si e o conhecimento de Deus andam de mãos dadas, pois quanto te conheceres a ti mesma, outro tanto conhecerás a Deus. A alma que se conheceu a si mesma, vendo que por si mesma não pode fazer nada de bem, esta sombra do seu ser transforma-a em Deus. E disto acontece que em Deus faz todas as suas operações. Acontece que a alma está em Deus e caminha junto a Ele, sem olhar, sem investigar, sem falar, em uma palavra, como morta. Porque conhecendo a fundo o seu nada, não se atreve a fazer nada por si mesma, senão que cegamente segue as operações do verbo. Parece-me que a alma que se conhece a si mesma, lhe acontece como a essas pessoas que vão em um transporte, que enquanto passam de um lugar a outro, sem dar um passo por elas mesmas, fazem longas viagens, mas tudo isso em virtude do transporte que as leva. Assim, a alma, entrando em Deus, como as pessoas no transporte, faz sublimes voos no caminho da perfeição, mas conhecendo plenamente que não elas, senão em virtude daquele Deus bendito que a leva em si mesma. Ó como o Senhor favorece, enriquece, concede as maiores graças à alma que, sabendo que não a si mesma, mas tudo a ele atribui. Ó alma que se conhece a si mesma, como é afortunada! Capítulo 29 3 de junho de 1899 Jesus derrama suas amarguras em Luísa Esta manhã encontrava num mar de aflição, porque Jesus ainda não tinha vindo. Sentia tanta pena que me sentia arrancar o coração. Quando o confessor veio para chamar-me à obediência, porque devia celebrar a Santa Missa, e Jesus sem fazer-se ver nem sequer uma sombra, como é seu costume, que quando não vem, se faz ver uma mão ou um braço, especialmente quando é dia de receber a comunhão, como esta manhã. Ele mesmo vem, purifica-me, prepara-me para o receber. A ele mesmo, sacramentalmente. E dizia entre mim, Esposo Santo, Jesus amável, por que não vens tu mesmo preparar-me? Como poderei receber-te? Enquanto isto, o tempo chegou, o confessor veio, e Jesus sem ver. Que pena, dilacerante, quantas lágrimas amargas! O confessor disse-me, Vê-lo-ás na comunhão, e perguntar-lhe-ás, por obediência, o porquê não vem, e o que quer de ti. Depois da comunhão, viu meu bom Jesus, sempre benigno com esta miserável pecadora. Transportou-me para fora de mim mesma, e eu tinha-o nos braços. Era como uma criança, todo aflito. Eu rapidamente comecei a dizer-lhe, meu menino, único e só bem meu, como é que não vens? Em que te ofendi? O que queres de mim, que me faça chorar tanto? Mas, no ato de dizer isto, era tanta pena, que em tudo o que o tinha entre meus braços, continuava chorando. Mas, mesmo antes de terminar de dizer a última palavra, Jesus, aproximando a sua boca da minha, derramou as suas amarguras, sem me responder uma só palavra. Quando acabava de verter, eu começava de novo a dizer, mas Jesus, sem me prestar atenção, voltava a verter em mim. Depois disto, sem me responder nada do que eu queria, me disse, Faz-me derramar em ti, de outra maneira, assim como destruí com o granizo outros lugares, assim destruirei os vossos. Por isso me faz verter, e não pense em outra coisa. Assim, sem me dizer nada, acabou. Capítulo 30 5 de junho de 1899 Luísa reza com Jesus Continua ainda o estado de aniquilação, mas tal ponto, que não ousava dizer uma palavra ao meu amado Jesus. Mas esta manhã, Jesus tendo compaixão do meu miserável estado, Ele mesmo quis aliviar-me, e eis que, enquanto me fez ver, e eu me sentia toda aniquilada e envergonhada diante dEle, Jesus aproximou-se de mim, mas tão intimamente, que me parecia que Ele estava em mim, e eu nele, e me disse, Minha filha amada, que tens que estás tão aflita? Diz-me tudo, que te contentarei, e remediarei tudo. Mas como continuava a ver-me a mim mesma, como disse no dia anterior, então vendo-me tão mal, sem sequer, sem sequer, ousei dizer-lhe nada, mas Jesus replicou, Logo, logo, diga-me o que quer, não demore. Vendo-me quase forçada, e rompendo em abundante pranto, lhe disse, Jesus Santo, como queres que não esteja aflita? Depois de tantas graças, não havia ser tão, não devia ser tão má, às vezes até as obras boas, que busco fazer, nas mesmas orações, misturo tantos defeitos e imperfeições, que eu mesma sinto horror. O que será de você, que é tão perfeito e santo? E além disso, o escassíssimo sofrer, em comparação com o de antes, sua grande demora em vir, tudo me diz claramente, que meus pecados, minhas grandes ingratidões, são a causa, e que você, zangado comigo, me nega também, o pão cotidiano, que você concede a todos, geralmente, como é a cruz, assim que depois, terminará como me abandonar de todo. Pode dar-se, talvez, maior aflição que esta? Jesus, compadecendo-me toda, me apertou a seu coração, e me disse, não temas, esta manhã, faremos as coisas juntos, assim, eu suspirei, assim, eu suprirei as tuas. Então, me pareceu que Jesus, continha, uma fonte de água, e outra de sangue, em seu peito, e nessas duas fontes, tem submergido, minha alma, primeiro, na água, e depois, no sangue. Quem pode dizer, como minha alma, ficou purificada, e embelezada? depois, nos pusemos, a rezar juntos, recitando, três glórias, ao Pai, e isto, me disse, que o fazia, para suplicar, a minha, a minhas orações, e adorações, a majestade de Deus. Ó, como era belo, e comovedor, rezar junto, com Jesus. Depois disto, Jesus me disse, não te aflija, não sofra, queres tu, antecipar a hora, designada por mim? Meu agir, não é apressado, mas tudo, a seu tempo, cumpriremos cada coisa, mas, a seu devido tempo. Depois, por um fato, todo providencial, inesperadamente, tendo saído, o viático da igreja, para ir a outros enfermos, recebi também, eu, a comunhão. Quem pode dizer, tudo o que aconteceu, entre Jesus e eu, os beijos, as carícias, que Jesus me fazia? É impossível, poder dizer tudo. Parecia-me que, depois da comunhão, via a sagrada partícula, e agora, via na partícula, a boca de Jesus. Agora, os olhos, agora, uma mão, e depois, fez-me ver, todo, todo ele, transportou-me, para fora de mim, mesma, e agora, encontrava-me, na abóboda, dos céus, e agora, encontrava-me, sobre a terra, no meio dos homens, mas sempre, junto com Jesus. Ele, de vez em quando, ia repetir, ó, como és bela, minha amada, se tu soubesses, quanto te amo, e tu, quanto me amas, ao ouvir-me dizer, estas palavras, senti, tal confusão, que sentia, que me sentia morrer, mas, com tudo isso, tive a coragem, de dizer, meu Jesus, belo, sim, amo-te muito, e tu, se verdadeiramente, me amas tanto, diz-me também, tu, perdoas-me, por todo o mal que fiz, e também, concede-me, a sofrer, e Jesus, sim, perdoa-te, que quero te contentar, com derramar, em abundância, as minhas amarguras, em ti, assim, Jesus, derramou, suas amarguras, parecia-me, que tinha, uma fonte, de amargura, em seu coração, recebidas, pelas ofensas, dos homens, e a maior parte, a derramava em mim, depois, Jesus, me disse, diz-me, que mais queres? E eu, Jesus, santo, confia-te, ao meu confessor, santifica-me, e dá-lhe, também, a saúde do corpo, e além disso, é vontade tua, que venha, este sacerdote? E Jesus, sim, e eu, se fosse a tua vontade, fala-lhe, e ele, fique quieta, não queira investigar muito meus julgamentos, e nesse mesmo instante, me fazia ver, a melhora da saúde do corpo, e a santidade da alma do confessor, e acrescentou, tu queres ser apressada, mas, eu faço tudo a seu tempo. Depois, confiei-lhe as pessoas, que me pertencem, e pedi pelos pecadores, dizendo a Jesus, ó, quanto desejo, que o meu corpo, se reduzisse em pequeníssimos pedaços, desde que os pecadores, se convertissem, e beijei a testa, os olhos, o rosto, a boca de Jesus, fazendo várias adorações, e repares, pelas ofensas, que lhe faziam os pecadores, ó, como estava contente, Jesus, e eu também, depois, fazendo-me prometer, por Jesus, que não voltaria, a me deixar, voltei em mim mesma, e assim terminou. Minou.